Positivo. Por volta já da madrugada, o morador ali próximo ao Januário Constituições estava chegando já próximo à sua residência, quando foi surpreendido, segundo ele, por dois ou três elementos, em uma autoscreta bispe de cor preta. O surpreenderam, utilizando arma de fogo, lá subtraíram a sua mochila, que lá continha uma parede celular, outros pertencem, e seu notebook, que inclusive diz que estava o seu TCC, que é a conclusão de curso da faculdade. Elementos tomaram o rumo ignorado, posteriormente ele veio e encontrou a guarnição, a primeira guarnição, que foi a guarnição de FT, que estava fazendo a barreira ali próximo à ponte. Relatando essa situação, no dado momento, um dos componentes da guarnição avistou um elemento e um abis, passando ali naquele beco próximo à lotérica, ali em cima da ponte. Foi feito busca nas regiões, ao chegar aqui ao bairro de Ogo, em uma boca de fumo de um elemento bastante conhecido, o senhor de Jajá, que já tem várias passagens pela polícia, foi encontrado lá esses elementos. Quando avistaram a guarnição, empreenderam o fuga, adentrando a residência que tem na lateral. A guarnição adentrou essa residência na lateral e lá foi encontrado dois elementos, o proprietário da residência, que é esse Jajá, e mais um dos elementos, que era um dos autores lá do assalto, juntamente com a mochila, que estava lá o notebook e o carregador. O outro indivíduo se evadiu do local, supostamente deve ter levado o aparelho celular e a motocicleta, que é um senhor de menor, que já é também bastante conhecido aqui da polícia. A gente observa que nessa situação, as vítimas ou a vítima passou as informações em tempo recorde para a polícia militar, ajudando também no trabalho da polícia, tendo resultado positivo. Exatamente, ele esclareceu com exatidão essa situação, após esse ocorrido aí foi mostrado o elemento, ele reconheceu como sendo um dos elementos que estava sendo conduzido. Mais alguma situação que o senhor possa repassar a comunidade e também a imprensa local? Tivemos também atrito familiar ali na região do Matadouro, a mãe, juntamente com o seu filho, entraram lá em desinteligência, mas foram contidos lá por populares. Ao chegar a guarnição já tinha tudo sido acalmado.